Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E hoje vamos fazer uma abertura sensacional de baús Vocês estão vendo que tem aqui baú de ouro, baú gigante, baú da coroa, baús grátis E mais 18 mil gemas pra gente abrir de baú aqui no canal Deixa eu ver se o clã já completou E temos o baú do clã também pra gente abrir galera A galera do clã se empenhou pra caramba Olha o Sir Ticudon Pegou 168 O King Corleone pegou 105 Caraca, vou falar os 5 primeiros Fabrício 77 Donald Trump 65 E o Ryan BR, que é um membro muito antigo 64 Eu peguei quanto? 51 Tá bom, deixa eu ver se tem alguém que pegou zero Ô Ornotti Aí não né mano, aí não Samuel, joga o LOL mesmo que se dane Pô, aí não, aí não É, cadê Duda Duda pegou 50 Maldita cabeçuda Beleza galera Eu vou fazer uma... Vou jogar com esse deck aqui que eu tô aqui agora Que ele custa 4.6 de elixir Mas a gente vai tentar se dar bem com ele Bom Vamos abrir primeiro aqui Em 40 minutos vai vir nova promoção Beleza Eu vou abrir primeiro os baús que tem aqui Vamos começar pelos baús grátis galera Pra gente abrir aqui boladão pra caramba Beleza Veio morteirozinho, tá bom Não uso morteiro É, baú grátis a gente não pode esperar muitas coisas né galera Beleza Vamos abrir o baú de ouro Tesla Goblins Bárbaros Gigante Eu queria colocar meu gigante nível 10 Eu não tenho nenhuma carta rara nível 10 Minhas cartas são tudo nível 9 Mesmo eu sendo nível 12 galera Eu não tenho nenhuma rara nível 10 Não tenho nenhuma comum nível 13 E Épica Eu não tenho nenhuma épica nível 8 Eu acho que eu tenho uma épica nível 7 Que é a P.E.K.K.A É a única épica nível 7 que eu tenho Bom Baú da Coroa Três gemas Flechas Bárbaros de elite Eu queria muito colocar meus bárbaros de elite nível 13 Se bem que eu não tô usando mais eles galera Beleza Esqueleto gigante Um esqueleto gigante Beleza Vamos abrir aqui o baú do clã Vamos ver se vai vir coisas boas no nosso baúzinho do clã Galera 270 cartas Abre maldito Bom 1600 de ouro 20 bombardeiros O meu bombardeiro é a carta mais próxima Das comuns que está de chegar a nível 13 Ainda faltam 1500 cartas pra gente colocar a nível 13 É carta pra caramba E sem contar que são 100 mil de ouro Pra gente chupar pro nível 13 5 3 masqueteiros Beleza A gente tá precisando apenas de 49 Pra colocar ela nível 10 Isso é bom Gangue de goblins Horda de servos Que eu não Tá nível 11 Nem o peindo Que é uma carta que eu não tô usando Servos E o som começou a dar ruim galera O som começou a dar ruim E vocês agora pararam de escutar O som do jogo Baby dragon Beleza Tá Antes de fazer as aberturas Dos outros baús Eu vou consertar aqui o som e já volto Beleza Consertei o som porque eu sou maluco Vamos abrir aqui o nosso baú gigante Que ele é bolado pra caramba Beleza Já veio uma épica Ariete de batalha Estamos com 1000 cartas de Ariete de batalha Tesla Nossa Tesla Cara Dá pra gente colocar quase nível 13 Não dá Não dá Não dá Beleza Agora vamos começar a abrir os nossos baús Galera Eu não sei se eu compro Não vou comprar Não vou gastar 25 mil comprando 100 cartas do De goblins Do gangue de goblins Na real são 10.100 Pra comprar 100 cartas Mas eu acho que é mais fácil tirar eles nos baús Do que estar comprando eles assim Eu vou abrir baús gigantes galera Porque as minhas cartas lendárias Eu já tenho praticamente todas que eu quero né No nível que eu quero Não preciso upar mais nenhuma Então vamos abrir tudo de baús gigantes Porque a gente consegue acumular mais ouro E vem mais cartas raras e cartas comuns Que são as que eu tô querendo upar Na verdade Valkyria A Valkyria já dá pra gente colocar nível 9 também Servos Beleza Ih a gente vai abrir muito baú galera A gente vai abrir muito baú gigante Meu Deus do céu 1600 de ouro Flechas Ariete de batalha Eu queria que viesse gigante E 3 mosqueteiras São as cartas que eu gostaria que viessem aqui Nos baús gigantes Galera Opa Bárbaros de elite também são bem vindos Mas eu acho muito difícil A gente tirar 2500 bárbaros de elite Abrindo baú gigante Galera Corredor Goblinzinhos Lançador Um lançador Galera Vocês viram um lançador Goblin com dardos É uma coisa que eu não uso também Se eles Derem um buff No Goblin com dardo Eu vou Upar ele Mas Até agora eu não estou vendo Buff nenhum neles Previsto Pela frente Pelas propostas atualizações Então eu vou deixar ele quieto Do jeito que ele está Cavaleiro 190 Isso é bom Bruxa Galera Por desencargo de consciência Opa 273 Eu vou abrir um baú mágico Porque eu não consigo fazer Eu vou abrir um de cada Eu vou abrir um mágico E um Super mágico Depois eu vou voltar Para os baús gigantes Porque é sempre bacana A gente abrir Uns baús Super mágico E um mágico Né galera Vamos ver se vem Beleza Eu queria upar Minha fornalha Galera Eu queria upar Minha fornalha Agora a gente consegue Colocar nossa fornalha Nível 10 Por que tu queria Com a fornalha Nível 10 Estou vendo Porque A fornalha Nível 9 Ela não consegue Dar dano Na torre Da arqueira De quem é Nível 12 O cara que tem A torre Nível 12 Ele mata Os espíritos de fogo Antes de chegar nela Então isso foi muito bom A gente ter aberto Esse baú Gelo Lendária Spark Quem quer um spark Meu spark Já está nível 3 Eu não quero tirar Mais 9 spark Não quero Deixa meu spark Nível 3 Que está bom Beleza Um baúzinho mágico Cavaleiro Esqueletos Flechas Gangue com goblins Arqueirosas Mosqueteira Gelo Ui Mais uma Mais 6 gelos A gente consegue Colocar o gelo Nível 7 A gente já consegue Montar um deck Que dá pra gente Usar bastante gelo Galera Beleza Ó Viu 273 goblins lanceiros Que veio no baú gigante Não valia a pena Eu gastar 1000 de ouro Pra comprar 100 Goblins É Gangue de goblins Beleza Veio uma épica ali Que foi o Baby Dragon Eu estou abrindo tão rápido Porque eu nem estou vendo Eu vou abrir todos Aí no final A gente faz um resumo Caraca Como assim Veio tronco no baú gigante Galera Veio tronco no baú gigante Tiramos uma carta lendária No baú gigante Mano Mais 5 troncos A gente consegue colocar ele Nível 4 Isso é bom Tronco é uma carta Que eu gosto muito Porque as princesas Amam o tronco A gente joga lá nelas Elas morrem De paixão Ou não Caraca Isso é muito bom Nossa velho Eu tenho muito horta de serros Eu tenho muita horta de serros Não dá pra colocar nível 13 Nunca A gente precisaria de 7 mil cartas Pra colocar ele nível 13 É muita carta É muita carta Beleza Clone Mega servo Goblins Cara Eu vou abrir mais um Mais um baú super mágico Galera Beleza Príncipe das trevas Mini peca Flechas A gente não vai conseguir upar Carta nenhuma Só vamos conseguir upar A fornalha Vamos abrir mais um Baú super mágico Eu não consigo ver Tantas gemas ali do meu lado E eu não abri nenhum Opa Opa Galera Faltam apenas 4 Se eu pedir 4 delas No clã Eu vou pedir agora Se eu pedir 4 3 masqueteiras No clã A gente consegue colocar Ele é nível 10 Galera É uma carta que a gente tá usando Eu vou pedir agora Caraca Eu vou pedir agora Mano Beleza E épica Tronco Beleza galera Dois troncos Faltam apenas 4 troncos Pra gente colocar nível 4 Isso é muito bom Eu já vou vir aqui no clã Já vou vir aqui no clã Já vou pedir cartas Cadê 3 mosqueteiras Ó PAK Pedir Tem 7 pessoas online Com certeza A galerinha que tá online Vai me doar elas Porque esse daqui Que eu vou jogar hoje E a gente já vai Já vai achar Ó Já recebemos ali 3 masqueteiras do HS Zap Valeu HS Zap Faltam mais 3 galera Galera do clã Me doem por favor Ó Extreme Bolado É o nome do cara Recebeu mais uma dele Valeu Extreme Bolado Tamo junto moleque Prozinho Mais uma Falta uma Só falta uma O que vai ser o outro Fernizado que vai aparecer aqui Me doando uma carta Ninguém Beleza Vamos abrir então Aqui o baú Gigante Galera Espelho Bola de fogo Tesla Eu não acredito que eles não vão me doar 3 masqueteiras Falta uma Falta uma Salve galera Ah doaram Quem doa Batata Valeu batata Valeu batata Tamo junto E misturado Ah moleque Quanto que é 50 mil Eu não vou abrir mais o baú Galera Eu vou guardar essa gema aqui 142 gemas Vamos upar ela primeiro Ouro insuficiente Você precisa de 142 gemas Beleza Vamos usar 3 masqueteiras nível 10 Mano 3 masqueteiras nível 10 Elas ganharam mais 72 de vida 19 de dano por segundo E mais 21 de dano Mano Ela ficou com 792 pontos De vida Caraca Agora elas vão ficar pesadas Agora elas vão ficar pesadas Mosqueteiras nível 10 Mano Isso é muito bom Isso é muito bom Muito obrigado a galerinha do clã Que doou aqui Isso é excelente Bom Eu ainda tenho 900 de ouro Dá pra mim abrir mais um baú gigante Galera Vamos abrir aqui mais um baú gigante Relâmpago Mago Horta de servos Beleza Quando a gente tiver 7 mil cartas De horta de servos Galera Acumuladas Nós vamos Evoluir eles Pro nível 13 E deixar nossa horta de servos No nível máximo Caraca Deixa eu ver quantas cartas Nós temos de horta de servos Temos Ainda falta muita Caraca Ainda falta muita Ainda falta 2.700 2.650 cartas Pra gente colocar ela nível 13 É isso que eu tô falando Eu sou nível 12 Mas as minhas cartas Não estão tão fortes Como cartas de nível 12 Eu não tenho nenhuma Agora eu tenho Agora eu tenho Uma carta rara nível 10 Que é as 3 masquiteiras Eu não Era a minha primeira carta rara Nível 10 Galera Caraca Eu tô feliz De ter colocado ela nível 10 Eu vou puxar aqui uma batalha Vamos ver o que a gente faz disso aí Beleza Pegamos aqui o Narlene Kenken Do clã Xingling Boa sorte Narlene Meu Deus Já Meu Deus Calma Calma crianças Calma crianças Meu Deus Que isso O cara tá com deck rápido Galera O cara tá com deck rápido O que não vai ser muito favorável Pra gente Eu acho Se ele jogar agora Um barril de Goblins Ali em cima Eu tô ferrado Tá Ele tá vindo com o mega servo dele Beleza Vamos ver o que ele vai fazer Bola de fogo Isso não foi uma boa jogada Infelizmente Isso não foi uma boa jogada Você tinha que ter guardado Essa bola de fogo Pras minhas 3 mosqueteiras Vamos colocar aqui Vocês pra tomar o dano Beleza Vamos ver o que vai sair disso aí Galera Maguinho de gelo aqui Um zapzinho Só de zoeira Tá E a gente conseguiu segurar bem O Os bárbaros dele Galera E demos um dano considerável Na torre esquerda Nossa Eu tô igual uma besta Com 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 Eu sou um animal Me perdoem Galera Eu tava concentrado Aqui na batalha Nem Nem prestei atenção Em tal coisa Vamos colocar um coletorzinho Aqui Eu acho que ele não vai ser burro De tacar Beleza 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 Ele gastou bola de fogo Eu posso colocar A minha peca Aqui atrás Exatamente Vou colocar Esse espírito de fogo Não vão chegar na minha peca As três minhas carteiras aqui Beleza E os bárbaros do outro lado Junto com essa aqui Galera Vamos ver o que ele vai fazer Disso aí Ele já fez aquilo aí Pra jogar bola de fogo Tá Ele já fez isso Pra jogar bola de fogo Nas mosqueteiras Segurou nossa peca Muito bem Segurou nossa peca Muito bem Mas agora os bárbaros dele Não vão aguentar A minha peca aqui Infelizmente E já levamos a torre Da direita Infelizmente Vai ser uma coisa Muito complicada Pra ele Pra ele fazer Galera É É a vida É bonita E é bonita Vai tomar três coroas Vai tomar três coroas Pra largar de ser bobo Vai tomar três coroas Não vai tomar três coroas Porque não vai dar tempo Mas essas três Mosqueteiras Ficaram muito fortes Galera Tomou três coroas No último segundo Mano Tomou três coroas No último segundo Só pra ficar esperto Rapaz É isso aí Muito bem Já até saiu Eu vou botar bom jogo Pra ele Ai caraca Agora nossos três Mosqueteiras Ficaram fortes Pra caramba Galera Nível 10 E esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Agradeço a todos vocês Que assistiram o vídeo Até o final Quem assistiu O vídeo até o final Escreve aí nos comentários Purê de banana Porque é uma coisa Que a gente gosta muito De comer na hora do almoço Um purêzinho de banana Mentira Mas escrevam Quem assistiu até o final Purê de banana Pessoal Nosso vídeo vai ficar por aqui Deixa aquele super like É muito importante Eu agradeço Um grande abraço a todos vocês Fiquem bem